Alexandre XRJ300 mais um vídeo agora na rodovia com a Tiger 800 a moto tem um torque muito bom vou procurar aqui uma sétima, não tem não é porque estou sentindo a frequência mais alta do motor, mas é porque são 3 cilindros já estou me habituando aqui aos comandos são um pouco diferentes caramba, olha o carro ali, o escape está pendurado embaixo do carro não sei se dá para ver aí não ligou a seta, mas estávamos preparados preparados o flap está puxando forte a moto é muito forte, gostei quando eu andei na de Flávio, acho que ele tinha deixado no modo mais suave modo de potência, aqui ele já deixou mais arisca, eu já percebi deixei a bolha totalmente baixa para ter uma visão melhor aqui e uma ventilação melhor com certeza o moto de potência está daquele jeito, não é Flávio? agora dá para sentir o motor da bichinha eu não gosto de acelerar e deixar para frear em cima quando eu vejo que tem um veículo que eu vou ter que frear, eu tiro a mão do acelerador antes e deixo a moto ir reduzindo a velocidade além de ser mais seguro, ainda economiza pastilha de freio e deixe-feira trisando muito bem Autotrail é outra coisa meu amigo Será que o preço da Steiger 800 vai baixar de preço? Agora com a Steiger 900 no começo E aí A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia E você, já experimentou uma Tiger 800? O que achou dela? Se eu nem sei se mandei o salve, vou dar um salve para o meu amigo Alessiano, lá do João Pessoa Dá novamente o salve para o Flávio, para o Gleidson também Para o Laranja Mecânica e aí com Alien Motors, chamei eles para esse passeio, não puderam vir, por motivos de força maior, eu entendo, fica para outra vez. Música 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 saímos onde passa Depois que pegar uma reta ali vou testar mais uma vez o piloto automático Essa visão aqui é muito bonita Você vê ali um pedaço de tamaracá e ponta de pedras Vamos lá, que piloto automático Eu acho que eu esqueci A suspensão dela absorve bem E também a roda dianteira é maior Vou deixar esse vídeo aqui e a gente continua na rodovia Ok? Fui